Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o convite do Antônio Neto para poder participar dessa discussão com vocês, mais especificamente dessa campanha salarial 2016, desse seminário de pauta visando a campanha salarial 2016, e mais ainda, visando, do meu ponto de vista, é trazermos algumas reflexões e considerações para os desafios que se apresentam nesse segundo mandato de Dilma Rousseff. Feito isso, antes de entrarmos especificamente na minha apresentação, vou fugir um pouco da questão essencialmente de curto prazo para 2016, vou fazer um cenário, traçar um cenário para 2016, mas vou me aventurar a trazer algumas considerações, reflexões e especulações para o segundo mandato de Dilma, mas antes de entrar especificamente no tema, se fosse possível psicografar meu pai, com certeza ele estaria extremamente satisfeito com essas palavras apresentadas inicialmente pelo Antônio Neto, ou seja, se dos elogios e das palavras carinhos que ele apresentou no início do debate da tarde, se alguém as merece, não é esse que vos fala, mas com certeza meu pai seria um grande merecedor dessas palavras que o Antônio Neto fez na apresentação. Como é que eu gostaria de fazer essa discussão? Eu denominei desafios e perspectivas para a economia brasileira, visando obviamente o segundo mandato de Dilma, e eu resolvi fazer dividida nas segundas... deixa eu tentar me... Deixa eu tentar passar aqui. Eu sou meio jurássico para essas coisas. Você consegue passar? Eu acho que vocês podem passar para mim, acho que não tem problema. Pode ser? Vamos lá? Isso chama-se... Como é que é, Joãozinho? Murph. Murph. Lady Murph. Lady Murph. Deu? Se alguma coisa tiver que dar errada, vai dar... Então, eu vou apresentar na seguinte estrutura. Eu vou trazer no primeiro slide os resultados do macroeconômico do período 2011-2014, para poder depois fazer uma comparação com o que eu estou prospectando para 2015-2018. Vou centrar a questão em dois pontos, que de uma certa forma afeta a todos nós, ou seja, a inflação que mitiga o poder de compra do salário como um todo, e o crescimento risível, que faz com que nós percamos nível de emprego. Terceira, vou tentar entrar na questão que recrudeceu em termos de crise econômica, que são as dimensões da crise sob a ótica política e econômica, e vou me aventurar um pouco na questão moral. Os problemas atuais, ou seja, problemas desses que, do meu ponto de vista, se não forem enfrentados uma vez por todas, a gente vai continuar sempre fadado a sermos eternamente o país do futuro. Perspectivas para 2016, portanto, de curto prazo, que balize, digamos assim, a discussão de vocês para a campanha salarial 2016. E o que eu espero entre 2015 e 2018. E se houver tempo, vou tentar passar para vocês o que eu entendo deveria ser feito numa ótica, conforme o Antônio Neto disse, ou seja, numa ótica de um economista que tem uma visão relativamente progressista e, portanto, bastante diferenciada do pensamento mainstream. Se a gente pegar o período de 2011 a 2014, o que a gente está falando em termos de dinâmica da economia brasileira, sob a ótica de PIB, sob a ótica de inflação e outros indicadores, a gente tem esse comportamento que está nesse slide. Ou seja, a economia brasileira cresceu acumuladamente 8,7%, isso fez com que nós tivéssemos uma média de crescimento de 2,1%. Essa média de crescimento, no período pós-democratização, só consegue ser melhor do que no período, breve período de colo de Melo, que o crescimento médio foi negativo. Tirando o período colo de Melo, Melo, comparando com os governos Fernando Henrique Cardoso, Lula, Itamar Franco também, de dois anos, foi um crescimento abaixo desses outros períodos. E não foi só um crescimento pífio, foi um crescimento que teve um comportamento, uma dinâmica, que é o que a gente chama de a last stop and go, ou seja, ora ele dá uma acelerada, ora ele tem um arrefecimento, ou o que a gente chama de crescimento tipo golfinho, que mergulha e depois submerge, ou o que ficou convencionado de crescimento tipo voo da galinha. A inflação acumulada foi da ordem de 27%, uma inflação acumulada elevada também, comparativamente a outros governos, só não foi uma inflação acumulada maior do que no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, perdão, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, mas para um regime de meta de inflação, o Brasil adota regime de meta de inflação desde 1999, é uma inflação relativamente alta, o que fez com que nós tivéssemos uma média anual de 6,2%. Selic média anual de 9,9%, saldo da balança comercial caiu significativamente, esse dado daqui é um dado importante, ou seja, o saldo de déficit em transações correntes nós acumulamos, apesar de termos, conforme o Antônio havia dito, reservas cambiais da ordem de 370 bilhões de dólares, nós acumulamos em quatro anos um déficit de balanço de pagamento de transações correntes, ou seja, exportações menos importações, pagamento de juros, viagens internacionais, royalties e assim por diante, nós acumulamos 280 bilhões de dólares. E nesse particular eu acho importante chamar a atenção que nenhuma economia que não tenha moeda de conversibilidade, o que é uma moeda de conversibilidade? Que nós possamos sair das nossas fronteiras e irmos para a Europa, para os Estados Unidos ou para países vizinhos, nenhuma moeda que tem, nenhum país que tem uma moeda que não é de conversibilidade, ou seja, não tem aceitação universal, pode-se ter, pode-se dar ao luxo de ter um déficit em transações correntes dessa magnitude. Nós acumulamos, de novo, em quatro anos, 280 bilhões de dólares. E a última questão preocupante foi que o resultado fiscal em relação ao PIB nesse período foi uma média de 1,7%. A média em si não é tão preocupante, mas é preocupante a trajetória desse resultado. Resultado primário, ou seja, receitas menos gastos dos governos nas esferas federal, estaduais e municipais, elas saíram de 3,1% do PIB em 2011, para 2,3% do PIB em 2012, para 1,9% do PIB em 2013 e para 0,6% negativo do PIB em 2014. Portanto, ela teve uma trajetória de queda significativa. E, obviamente, que essa trajetória de queda significativa fez com que houvesse, na virada de 2014 para 2015, uma mudança no discurso da política econômica, centrando a questão central no problema do déficit público, que eu vou criticar em seguida. Passando para o segundo ponto, ou seja, centrando especificamente na questão do crescimento econômico e na questão da inflação, duas perguntas que eu apresento para a gente. Primeiro, por que o crescimento desacelerou? E aí tem várias explicações para a queda do crescimento, ou seja, crescimento a laus stop and go e uma média de 2,1% muito ruim. Primeira, eu tenho uma baixa relação formação bruta de capital fixo PIB, ou em última instância, a relação investimento PIB, seja investimento privado, seja investimento público, comparativamente ao PIB, ela é muito baixa. A média anual é de 18,6% e o crescimento médio do investimento nesse período, 2011-2014, foi de 1,8%. Vamos fazer uma análise comparativa. Chile, um país que provavelmente deve ter duas vezes e meio o crescimento, perdão, o PIB do Rio Grande do Sul. A relação ao investimento PIB no Chile é da ordem de 24%. China, a locomotiva da economia, apesar da desaceleração, 45%. Outros países emergentes, comparativamente com a economia brasileira México, tem 27% e assim por diante. Ou seja, de novo, a relação ao investimento PIB brasileira, ela é muito ruim. Se ela é muito ruim, isso significa que você tem pouca capacidade de dinamizar produção, atividade econômica e assim por diante. Segundo, se não bastasse isso, o crescimento entre 2011 e 2014, ele foi centrado basicamente em crescimento de consumo. A variação média anual da taxa de crescimento do consumo foi de 3,1%. Crescer sua biótica de consumo é positivo? É positivo. Só que um crescimento de consumo é um crescimento essencialmente efêmero. Ele não se sustenta. Não se sustenta por vários fatores. Primeiro, porque as famílias não compram todo ano uma, duas, três geladeiras e assim por diante. Terceiro, as famílias têm capacidade de limitação de endividamento. Quarto, se você não tiver resposta de crescimento de investimento, automaticamente você não consegue dinamizar a dinâmica de consumo. Ou seja, se houver um hiato entre dinâmica de crescimento de investimento e dinâmica de crescimento de consumo, acaba ocorrendo, em última instância, uma inflação de demanda por parte de comportamento de consumo. Se a gente analisar em termos setoriais, lado da oferta, lado da demanda e lado externo, a gente pode dizer o seguinte, sob a ótica do lado da oferta, o crescimento foi muito ruim, porque eu tive, nesse período, a escassez de oferta de trabalho e baixa produtividade da mão de obra. Segundo, eu tenho uma carga tributária que é elevada e complexa. Terceiro, eu tenho uma excessiva burocracia para dinamizar as relações de abertura de empresas, e assim por diante. Terceiro, a infraestrutura do país é extremamente precária em termos de transporte, energia e assim por diante. Eu tenho lentidão da justiça, mercados regulatórios ineficientes e houve, para alguns setores, houve alguns erros de decisão ou de intervenção, especificamente em energia e petróleo. Só para a gente ter uma ideia, o preço da energia foi reduzido artificialmente e o preço dos combustíveis foram congelados para não ter impacto no processo inflacionário, principalmente em 2013 e 2014. Pelo lado da demanda, conforme eu disse anteriormente, você teve um crescimento que foi alicerçado não no investimento, mas fundamentalmente em consumo. De novo, crescimento em consumo é como se fosse um... eu colocar álcool no fogo, ou seja, ele não se sustenta, se eu não tiver oxigenação e combustível suficiente, eu não sustento a dinâmica desse fogo. E mais ainda, você teve uma volatilidade da política econômica. Só para a gente ter uma ideia. A taxa de câmbio, em algum momento, de novo, por uma iniciativa pessoal, ela chegou, a Selic chegou a 7,25 e no ano passado fechou a 11,75. A taxa de câmbio, em algum momento, ela chegou a 1,99, 1,95, se eu não me engano, foi o valor mais baixo no governo Dilma, fechou no passado a 2,65. A política fiscal, ora você fazia um aperto fiscal no início do governo Dilma, mais especificamente entre o terceiro, o segundo trimestre de 2011 e o quarto trimestre de 2011, ora você flexibilizava a política fiscal. A questão fundamental é a seguinte, se eu tenho volatilidade da política macroeconômica, eu não sinalizo um ambiente institucional favorável para as pessoas tomarem decisões de investimento. Ou seja, se ora a taxa de câmbio é 1,90 e ora ela é 2,65, qual é o contrato de câmbio que vai me fazer fechar exportação e importação? Eu fico na dúvida. Se ora a Selic cai artificialmente para 7,25, ora ela sobe para 1,75, qual é a decisão de comprar títulos públicos ou investir no processo produtivo? Então essa instabilidade ou essa volatilidade acaba gerando, em última instância, um ambiente institucional desfavorável para a tomada de decisão por parte de empreendedores, sejam eles públicos, sejam eles privados. E, por último, em termos de fator que afeta o crescimento da economia, sob a ótica principalmente de investimento, foi que houve uma deterioração, sim, isso não podemos negar, do cenário externo. Ou seja, a economia mundial, antes da crise internacional, antes de 2007, 2008, ela vinha crescendo em torno de 5,5, 5,7. A economia mundial hoje cresce em torno de 3, 3,5%. Está claro? Então a desaceleração da economia mundial acaba afetando, em última instância, o mercado exportador brasileiro acaba afetando as relações comerciais e financeiras do Brasil com o resto do mundo e assim por diante. Sendo que, agora, não somente os Estados Unidos desaceleram, mas também a China desacelera. A China vinha crescendo 11% ao ano e a China agora vem crescendo algo próximo a 7% ao ano. Então esse conjunto de fatores, de novo, lado da oferta, lado da demanda e a deterioração do cenário externo, são fatores que fazem com que nós tenhamos redução do investimento e um crescimento risível, conforme eu disse anteriormente, em média de 2,1% ao ano, entre 2011 e 2014. Segunda questão, segunda pergunta. Por que a inflação persiste? E mais ainda, por que ela acelerou em 2015? Vamos começar de baixo para cima. Ela persiste porque eu tenho alguns problemas de demanda, que são setoriais, ou seja, em função do crédito, que vinha crescendo, crédito já não cresce tanto como vinha crescendo anteriormente. Crescimento recente do rendimento médio, rendimento médio cresceu até o ano passado, rendimento médio não vem crescendo esse ano. E você teve uma inclusão social, que também nesse ano não começa a ter mais inclusão social em função da crise do desemprego. Então, esse era um fator que fazia com que a inflação persistisse e mantivesse-se estável naqueles 6,2% ao ano que eu apresentei anteriormente. Eu tinha problemas de oferta, ou seja, eu tinha e continuo tendo custos tributários, custos de lojistas que acabam afetando os custos de produção, e custos de produção num segmento onde o setor produtivo não é essencialmente competitivo, mas é oligopolizado, é o monopolizado, e assim por diante. Isso acaba gerando, em última instância, repasse de preço, de custo para preço final. Eu tenho um componente de inércia inflacionária que diz, em última instância, o seguinte, eu olho o retrovisor do meu carro e vejo o que ocorreu no passado. E o que ocorreu no passado eu reproduzo para o presente, ou seja, eu tenho uma indexação generalizada de preço, mesmo que seja somente anualizada, que acaba afetando a estrutura de custos como um todo. E eu tenho choques, aí sim, choques recentes, que fizeram a inflação sair de um patamar médio de 6,2% para os atuais 9,5%, com possibilidade de chegarmos a dois dígitos em 2015. E que choques são esses? Primeiro, a desvalorização cambial. O câmbio em dezembro, o último dia último de dezembro, fechou em R$ 2,65. O câmbio hoje, não sei, não verifiquei na internet, mas não deve estar muito diferente do fechamento de sexta-feira. R$ 3,80, R$ 3,90. Ou seja, isso significa uma desvalorização cambial da ordem de 45%, 50% em 10 meses. O que significa isso? Eu tenho alguns cálculos que dizem que eu tenho um efeito transmissor de câmbio para preços da ordem de 10%. Então, se eu tenho uma desvalorização cambial de 50%, significa que eu tenho cerca de 3 a 4, ou um pouquinho mais, de repasse de câmbio para preços como um todo. Então, parte dessa inflação que hoje está próxima a 10%, uma parte substancial é o quê? É o repasse de câmbio, do efeito de desvalorização de câmbio para preços como um todo. Mas eu tenho outro repasse que foi o que ocorreu na virada de 2014 para 2015. Ou seja, o reajuste de energia elétrica e de combustível contribuiu para cerca de 1,8% na inflação de 2015. Ou seja, se eu junto o câmbio e eu junto esse repasse de energia e de combustível, isso dá mais ou menos uns 6% da inflação quase de 10% que a gente vai ter nesse ano. Ou seja, eu tive choques adicionais que fizeram com que a inflação se elevasse daquele patamar médio 6,2% e chegasse nos atuais quase 10%. Pondo mais questões problemáticas nessa conjuntura diversa. O que ocorreu ao longo de 2015? Ou seja, o que eu estou chamando de dimensões da crise. Em termos econômicos, conforme eu disse anteriormente, a inflação saiu no patamar de 6%, quase chegando a 10%, extremamente elevada para um regime de meta de inflação, só para a gente ter ideia, o alvo da meta de inflação é 4,5%. Ou seja, se eu tenho quase 10%, eu tenho o dobro do alvo da meta de inflação. Eu tenho estagnação da atividade econômica e mais ainda, não é só estagnação, eu tenho recessão da atividade econômica. Ano passado nós crescemos 0,1%, esse ano a gente deverá crescer 3 negativos e ano que vem a projeção de crescimento também é negativa de 1% a 1,5%. Ou seja, a gente vai ter três anos aí de estagnação econômica e recessão econômica. E terceiro fator, eu tenho a ascensão do desemprego. Só para vocês terem uma ideia, desemprego em dezembro, está certo, é uma questão de sazonalidade, a taxa de desemprego cai, ele fechou 4,8%. O desemprego último mensurado pelo IBGE, 8,2% em agosto. Ele dobrou, basicamente. Está claro? É óbvio. Dezembro é um mês de sazonalidade, você tem aumento do nível de emprego, mas independentemente disso, a média de desemprego no ano passado, a taxa média de desemprego mensal ano passado, foi 5,4%. Em agosto chegou a 8,4%. 8,2%, se eu não me engano. Está claro? E provavelmente o desemprego vai, em algum momento ele vai bater em dois dígitos novamente. Então você tem reversão, e tem principalmente reversão de ganhos que houve no passado, em termos de distribuição de renda, em termos de inclusão social, em termos de pleno emprego e assim por diante. Segundo, você tem uma crise, que já foi enfatizada em demasia aqui e continuará sendo enfatizada nesse debate, que é crise de natureza política. Ou seja, o governo vem tendo recorrentemente derrotas no Congresso Nacional, tem tido ruídos com o PMDB, por mais que, em prol da governabilidade, todas as tribos do PMDB agora tenham sido contempladas na reforma administrativa, desde a... não sei se ainda existe ala progressista ou autêntica do PMDB, mas, de certa forma, o pouco que tem foi contemplado. Os PMDBistas pragmáticos também, e os PMDBistas fisiológicos foram contemplados nessa reforma administrativa. Então você tem uma reforma administrativa que, em prol da governabilidade, você faz uma aliança extremamente espúria, mais espúria do que já era. Você tem aproximação com partidos emergentes, que não dizem muita coisa, não tem representatividade, mas tem a reciprocidade de tomar lá da cá, e você tem desgastes com o PT ideológico e não pragmático. Está claro? Então você tem uma... uma problemática sobre a ótica política que dá esse embrólio que a gente observa no Congresso Nacional e na dificuldade do governo articular alguma coisa decente em termos de projeto e assim por diante. E você tem uma crise, uma outra dimensão da crise, que é a crise moral, ou seja, que transcende muito a questão da Operação Lava Jato. Ou seja, a crise moral de valores, em última instância, dos pares que fazem parte, em última instância, desse cenário político, econômico, em nível federal, em nível legislativo e assim por diante. Quais são os problemas atuais? E se nós não encararmos em algum momento, e a gente posterga encarar esses problemas, a gente não vai sair nunca dessa ideia de continuarmos sermos eternamente o país do futuro. Primeiro, eu tenho um problema de desindustrialização da economia. E por que você tem um processo de desindustrialização? Tem dois tipos de desindustrialização. Uma que é natural, ou seja, os países, a participação do PIB em termos de agricultura, em termos de serviços, em termos de indústria, ele vai se alterando ao longo de décadas, isso é uma evolução natural, inicia-se pela participação mais robusta da agropecuária, depois você tem a predominância do setor industrial e acaba convergindo para a predominância do setor de serviços. Eu acho isso um aspecto natural. A maioria dos países que são desenvolvidos, a maioria dos países desenvolvidos, passa por esse, ou passou por esse processo. Só que a gente tem uma desindustrialização na economia brasileira que a gente chama de desindustrialização precoce. Isso, inclusive, é uma das teses do ex-ministro Luiz Carlos Bressa Pereira. E por que a gente tem uma desindustrialização precoce? Porque a gente tem elevado o custo de produção, principalmente sob a ótica tributária, logística e questão cambial. Questão cambial agora está sendo até mitigada, porque ao invés de termos uma apreciação cambial como tínhamos no passado, a gente está tendo nos últimos meses uma depreciação cambial. Então o câmbio agora parece que está contribuindo para que essa questão da desindustrialização, sob a ótica cambial, não seja tão relevante. Mas acabou afetando significativamente a indústria brasileira nos anos 1990 e início dos anos 2000. E você tem um terceiro fator que faz com que nós tenhamos uma desindustrialização, que aí não depende de gestão de política econômica. É, em última instância, a inserção de novos agentes no mercado internacional. A gente não está competindo somente com a China, a gente está competindo com a Índia, com o Vietnã, países africanos e assim por diante. Então isso tudo faz com que nós percamos o mercado e mais ainda, o setor industrial passe a ser consideravelmente afetado. E setor industrial em duas instâncias, setor manufatureiro, nós exportávamos no passado produtos manufaturados com média tecnologia, hoje em dia a gente exporta basicamente commodities e, mais recentemente, desindustrialização sob a ótica de indústria de transformação. Segundo problema, você tem a aceleração da inflação. Por quê? Você teve predominantemente choques e você tem uma inércia inflacionária que, de novo, nós sempre olhamos pelo retrovisor do nosso carro e trazemos a inflação passada para a inflação presente, mesmo que não haja motivos específicos para trazer uma inflação passada para o presente. Terceiro item, a gente tem adiamento de reformas estrutural e institucionais, reforma tributária, previdenciária. Previdenciária no sentido de, não de curto prazo, mas pensar pensar que a população brasileira, ela está tendo, nós estamos perdendo bônus demográfico, população brasileira, em função de vários avanços na medicina, em função de qualidade de vida, assim por diante, população brasileira está tendo uma longevidade maior e isso acaba, vai ter um problema calculatorial em algum momento no futuro. E outras questões que são importantes, fundamentalmente, para atender à demanda da Constituição cidadã de 1988. Ou seja, a gente adia reformas para tentar ter estruturas, recursos, para dar qualidade de vida para a população como um todo, decorrente da Constituição cidadã de 1998. E aí, nesse particular, eu queria enfatizar uma questão, antes de explorar isso mais adiante. A questão tributária, para mim, é a mais importante, pela seguinte questão. Tem um estudo recente da Comunidade dos Países Desenvolvidos, a CED, que diz basicamente o seguinte, é que, na média, os 20, 25 ou 30, não me recordo bem, países que fazem parte dessa composição, tem uma relação carga tributária PIB da ordem de 35%, semelhante à carga tributária PIB brasileira, só que é com a seguinte característica. Imposto indireto é algo próximo a 25, 30% dessa carga tributária. Imposto de renda, imposto sobre capital, imposto sobre lucros, é da ordem de 70%. No caso brasileiro, dessa carga tributária em relação ao PIB de 34%, a gente tem mais ou menos a seguinte configuração. 55% é imposto sobre produtos e circulação de bens e serviços, e 30 e poucos por cento é imposto sobre renda e sobre lucro e capital. Está claro? Um outro elemento, nós temos quatro faixas de imposto de renda, de 7,5% e a alíquota máxima 27,5%. Chile, a alíquota máxima 40%, México, a alíquota máxima 35%, e assim por diante. Então, a nossa carga tributária, ela é esquizofrênica, ela é regressiva e ela é completamente injusta. Está claro? Então, isso é uma questão que, se não for encarado em algum momento, a gente vai ter sempre esses gargalos fiscais e vai ter que criar situações casuísticas para recriação de CPMF e assim por diante, para tentar tapar o rombo do orçamento fiscal. Quarto ponto, nós tivemos recentemente pressões por demandas sociais, serviços públicos e gerais, em função, fundamentalmente, de uma melhoria econômico-social de classes de baixa renda. Então, aquelas manifestações que ocorreram em julho de 2013, foram manifestações em grande parte de segmentos da sociedade que tiveram uma ascensão e estão demandando serviços públicos de qualidade, que o Estado não tem condição de oferecer. Nós temos problema de desequilíbrio de balanço de pagamento das nações correntes, como eu quero, de novo, enfatizar esse ponto. Nenhuma economia que tenha, que não tenha, melhor dizendo, uma moeda de conversibilidade, não se pode dar ao luxo de ter um déficit de transações correntes acumulado como nós tivemos em quatro anos. Indo para o penúltimo ponto. Quais são as perspectivas de curto prazo e para 2015 e 2018? Para 2016, as perspectivas de crescimento de PIB é uma variação entre um negativo e um e-mail negativo. Se a gente somar com os três para esse ano e o 0,1 no ano passado, em três anos a gente vai ter acumulado, em três anos a gente vai ter acumulado um crescimento negativo, fazer uma conta aritmética. A conta real é geométrica. Fazer uma conta aritmética. A gente vai ter acumulado aí, em três anos, 4,4 crescimento negativo. Ou seja, isso é um caos. De novo, nem no governo, no efêmero governo Collor, o PIB teve uma queda tão dinâmica como vai ter em três anos. A inflação, ano que vem, algo entre 6% e 6,5%. Isso, eu acho que é uma projeção até otimista, capaz que se a inflação chegar a dois dias, mesmo que sejam os dois dias, os 10%, normando que isso, reduzir de 10% para 6,5% vai ter que fazer um esforço cavalar sobre a ótica monetária e cambial, monetária e fiscal para reduzir para 6% a 6,5%. Selic ano que vem não deverá ser reduzida, mas eu botei uma possibilidade de queda de 0,5% se houver uma conspiração favorável para uma queda de inflação mais acentuada. E câmbio, que é a variável mais difícil de se prever, algo próximo, fechando o ano, algo próximo a 4,2%. Mas o que importa mesmo é perspectiva para 2015 e 2018. Então, se a gente pensar lá que no PIB médio, entre 2011 e 2014, foi de 2,1%, crescimento médio, o crescimento previsto para 2015 e 2018 é 0,5% ao ano. Ou seja, nenhuma economia, nenhuma economia, com as mesmas características da economia brasileira, vai crescer tão risivelmente quanto a economia brasileira nesse período. Segundo, a gente vai ter uma inflação média aí de 6,9% ao ano. Eu estou supondo que ano que vem, venhamos fechar entre 6, 6,5% e em 2017 e 2018 a gente consiga ter uma inflação média aí ao redor de 5, 5,5%. Aí você fizer a inflação média dos quatro anos, é uma inflação média de 6,9%. Desemprego tende a crescer e provavelmente ele crescer num curto prazo para dois registros, mas é óbvio que ele não tende a se manter nesse dois registros. Selic média tende a se elevar, se a média da Selic entre 2011 e 2014 foi de 9,9%, a Selic nesse período vai ser muito maior do que o período anterior e, obviamente, se ele é muito maior do que o período anterior, significa que o último instante é o seguinte. Indo ao encontro do que foi dito no primeiro painel de hoje, o custo de rolado da dívida pública vai ser maior e, portanto, se esse custo de rolado da dívida pública é maior, mais esforço fiscal eu vou ter que fazer para pagar juros e não para oferecer serviço para a população e investimento público assim por diante. E o que se espera em termos de resultado externo, aí sim, um aspecto positivo. Com um câmbio mais desvalorizado e com a economia sendo desaquecida domesticamente, sobram mais bens e serviços para serem exportados. Isso pode contribuir para que o desequilíbrio do setor externo seja amenizado. Está claro? Deixa eu enfatizar uma questão que eu acho importante, que o Antônio Neto me colocou no início dessa sessão. A questão fiscal, por exemplo. Como todos nós sabemos, o governo, a partir do ministro Levi, canta samba de uma nota só do Jobim, ou seja, tem a política fiscal como sendo, em última instância, o carro-chefe da política macroeconômica. Está claro? E aí, contingencia gastos, propõe aumento de impostos, e tenta, de uma certa forma, convencer o Congresso Nacional com outras medidas, e eu estava lendo o boletim de vocês, medidas que, de certa forma, reduzem os benefícios sociais que foram obtidos ao longo dos últimos anos, para gerar uma receita em relação ao PIB possível de 0,7%. Essa é a projeção. É pouco provável que vai acontecer isso. Por quê? Porque se o PIB vai cair 3% esse ano, e com uma queda do PIB, você não tem receita para sustentar uma relação de 0,7% superávit primário. Todavia, mesmo que nós compactuássemos com essa lógica do samba de uma nota só, qualquer aumento de Selic, e nesse ano a Selic já aumentou 3,25 pontos percentuais, qualquer aumento de Selic contribui para custo de rolar da dívida pública, qualquer aumento de um ponto percentual, para cerca de R$ 6 bilhões de reais ano. Mais ainda, se nós pegarmos o resultado fiscal do governo, o que é o resultado fiscal do governo? É o resultado primário, aquilo que o governo arrecada, aquilo que ele gasta, isso dá um saldo, o saldo em relação ao PIB. E pegarmos o resultado financeiro do governo, o que é o resultado financeiro? O custo de rolar da dívida pública? Se nós pegamos esse resultado em agosto, o custo de rolar da dívida pública foi 8,5% do PIB. Por quê? Porque os juros aumentaram. Então, em agosto, o governo gastou, não são dados criados por esse economista progressista, são dados do Tesouro Nacional. Em agosto, as contas públicas, sob a ótica, sob a rubrica déficit nominal, fechou 8,5% do PIB negativamente. Ou seja, por mais o esforço que eu faça sob a ótica de ajuste fiscal do primário, eu não consigo cobrir isso. Ano passado, para vocês terem uma ideia, quando o ajuste fiscal passou a ser a preocupação do governo, ano passado a gente teve um déficit primário de 0,6% do PIB e um déficit nominal, ou seja, um déficit que inclui o financeiro de 6,1% do PIB. Pois bem, o déficit financeiro em agosto fechou 8,5%, 2,4 pontos a mais do que fechou em dezembro do ano passado. Então, essa conta não vai fechar nunca. Está claro? Ajuste fiscal a qualquer custo com política monetária contra acionista, elevando a taxa SELIC, acaba gerando esse descompasso do setor público. O que deve ser feito? Se a minha tribo de economistas fosse chamada para dar os pitacos? Primeiro, crescimento econômico é a função de três coisas. É Estado, é mercado e é instituições. Está claro? Ou seja, não tem essa de dizer que crescimento tem que ser capitaneado pelo mercado, porque o mercado sabe, pela ótica, pela lei da oferta e demanda, sabe encontrar o ponto de equilíbrio. Não tem essa de dizer que o Estado, e somente o Estado, tem a capacidade de articular ser o indutor, o organizador, o estimulador e assim por diante do processo econômico. Não. Ou seja, crescimento econômico é uma simbiose entre Estado, mercado e instituições. O que são instituições? Somos nós. Somos sindicatos, somos entidades, somos ONGs, a investigação cidadã da dívida pública e assim por diante. Está claro? Ou seja, instituições, principalmente no momento que você tem carência de uma agenda para o país, as instituições são fundamentais para tentar dar essa contribuição. E aí, você pode discutir duas instâncias de articular uma agenda nacional. Políticas macroeconômicas de curto prazo e políticas estrutural e institucionais de médio e longo prazo. Em termos de política macroeconômica, grosso modo, política monetária, cambial e fiscal. Política monetária tem um debate na teoria econômica que diz, a política monetária deve ser articulada por regras ou por discricionariedade. Não vou entrar nesse debate, é um debate técnico, mas regras quer dizer o seguinte, se a política monetária é articulada pelo Banco Central, é operacionalizada pelo Banco Central sob a ótica de regras, quer dizer, única, exclusivamente, o seguinte, o Banco Central tem um único objetivo, qual seja, controlar o processo inflacionário. O Banco Central não tem sensibilidade aos indicadores reais. Se o consumo está caindo, ele não é sensível à queda do consumo. Se o desemprego está aumentando, ele não é sensível ao aumento do desemprego. Política monetária discricionária tem um olho objetivando o controle do processo inflacionário, mas tem principalmente as atenções voltadas para a questão do lado real da economia. Aí vocês vão me perguntar, onde é que isso ocorre? Especificamente, o Banco Central norte-americano, o FED, tem política de duplo mandato da política monetária. Ou seja, a política monetária é sensível aos indicadores reais e a política monetária objetiva o controle do processo inflacionário. No Brasil, não. Política monetária tem, de novo, tem um único objetivo, é evitar que a inflação estoure, como já estourou a meta dos 6,5%. Política fiscal contracíclica. O que é política fiscal contracíclica? É você ter responsabilidade fiscal. O que é responsabilidade fiscal? Quando a economia está no fundo do poço, exemplo, 2007, 2008, a crise afetou a economia mundial e a maioria dos países adotou política fiscal expansionista. Os Estados Unidos fizeram isso, a Europa fez isso, o Brasil fez isso, ou seja, quando a economia está no fundo do poço e subentende-se fundo do poço, principalmente setor privado, que não responde a qualquer estímulo de política econômica, o governo seja através de investimentos públicos, seja através de déficits públicos, seja através de endividamento, o governo tem que injetar recursos na economia para fazer estimular a economia e puxar o setor privado para tomar decisão de investimento. Tem que ser keynesiano. Mesmo que essa lógica não tenha muita racionalidade, mas para suprir o estado de crise, ela funciona. E o inverso é verdadeiro. Quando você tem uma situação de bonança, você tem que ter o quê? Você tem que, novamente o Antônio diz, você tem que gerar uma poupança. O setor privado, o setor privado pujante, faz com que o setor público faça freio na sua atividade como um todo. Está claro? Isso é quem chama de responsabilidade fiscal, e não austeridade fiscal. A austeridade fiscal me lembra um pouco complexo luterano, ou seja, quem fica apregoando sempre austeridade fiscal deve ter algum complexo luterano qualquer. Política cambial. Política cambial é você ter o que a gente está chamando de encontrar uma chamada taxa real efetiva de câmbio. De novo, nenhuma economia que não tenha moeda de conversibilidade, não pode deixar o câmbio ficar na mão de demandantes e ofertantes de divisas. Está claro? Se a gente pegar o caso brasileiro, novamente, a taxa de câmbio fechou no passado 2,65. Quais são os fundamentos que fazem com que ela, hoje, se encontre em 3,90? Ela chegou a duas semanas passadas, ela chegou a 4,15. Qual é o fundamento disso? Isso é meramente especulação. Em parte, tem algum fundamento, porque a gente vai perder o grau de investimento pela segunda agência de REIT, e aí, quando perder o grau de investimento pela segunda agência de REIT, você vai ter um outro disparate, um outro desequilíbrio do câmbio para cima, está claro? Mas, em grande parte, é porque o câmbio estando na mão de demandantes e ofertantes, você tem manipulação do preço do câmbio. Está claro? Então, você tem que ter câmbio, e principalmente porque câmbio é uma das variáveis mais difíceis de você prognosticar. Se vocês pegarem, por exemplo, relatório Fox do Banco Central, toda semana o Banco Central divulga relatório Fox, que são as previsões do mercado, e as previsões do mercado, subentendentes, dos bancos para comportamento da economia brasileira ao final de cada ano. Se vocês pegarem a primeira divulgação do relatório Fox do Banco Central de janeiro de 2015, para a economia brasileira PIB, ia crescer 1,5%. PIB agora vai crescer 3 de negativo. Câmbio ia fechar dezembro desse ano, segundo relatório Fox do Banco Central, 2,80%. Câmbio ia fechar 4, segundo relatório Fox. SELIC ia fechar 12,5%. SELIC está em 14,25%. Ou seja, está claro? Independentemente do SENAI ser outro, é um jogo de especulação que é complexo para você tentar entender. Está claro? E aí, para você ter uma política cambial que faça com que o câmbio seja administrado, você tem que ter controle de capitais. Controle de capitais não é uma questão ideológica, controle de capitais é uma necessidade de estabilizar o câmbio dentro de determinado patamar que você entenda ser razoável. Chile de Pinochet adotou isso, controle de capitais, nos anos 90. Controle de capital e controle de remessa, todas as coisas. Todas as coisas. Ingressos e saídas de capitais. Regras previamente estabelecidas para você permitir que haja ingressos e saídas de capitais. Reforma tributária, dentro do que eu disse anteriormente, ou seja, você tem que ter uma racionalização tributária e uma eficácia locativa. Não tem mais sentido a gente ter essa carga tributária, que em relação ao PIB não é tanta a questão. De novo, em relação ao PIB é que a carga tributária, com a metodologia do PIB revisada, foi revisada recentemente, a carga tributária em 2014 chegou a 33,7%, não os 37% do impostômetro de São Paulo. A carga tributária pela nova metodologia do PIB, ou seja, a PIB revisada foi 33,7% do PIB ano passado. Está claro? Uma carga tributária elevada, com retornos parcos, retornos parcos em termos de quê? Da população como um todo. Só que, ela, comparativamente a outros países, ela não é tão dinâmica assim. Ela é esquizofrênica, ela é injusta, pelas questões que eu disse anteriormente. Política industrial, e política industrial não é, de repente, crise no setor automotivo. Aí vai lá a indústria, setor automotivo, aí pede isenção de IPI. Isso não é política industrial. Política industrial tem que atender todos os setores da economia como um todo. Isso é crédito, isso é subsídio, pesquisa, desenvolvimento e assim por diante. Política de renda, para regular preços e salários, e aí nesse particular, eu diria que regular preços e salários, principalmente preços, é você expor a economia à competição. A economia brasileira não é exposta à competição. Os setores são predominantemente oligopolizados e monopolizados. E regular salários é entender o seguinte, olha, em algum momento a gente vai ter que pensar que os salários têm que crescer em conformidade com produtividade. Pelo menos assim entendo eu. aumento de produtividade dos fatores de produção, que aí são investimento em educação, legislação trabalhista, tributária e assim por diante. Reforma financeira, isso é fundamental, e aí vou tocar num ponto que hoje foi explorado hoje de manhã, ou seja, operações de swaps, ou seja, de trocas, sejam trocas cambiais, sejam trocas de títulos públicos, tem que ser implementado, não tem sentido eu ter um letra financeira do Tesouro que rendem 14,25. Qual é o ativo, qual é o ativo que rende, que tem custo zero, custo de defor zero, porque o governo não vai ter defor, rendimento imediato, ou seja, liquidez quase que imediata, e prêmio elevado 14,25. Qual é o ativo que compete com isso? Nenhum ativo que compete com isso. Vender a indústria especular. O quê? Isso, vender a indústria especular. Está claro? Ou seja, enquanto nós tivermos então as LFTs, é pouco provável que você consiga avançar na questão de encontrar ativos que sejam competitivos. Investimentos públicos em serviços básicos, e aí eu acho que a questão, na dificuldade do Estado investir, parcerias público e privadas são fundamentais. E, por fim, eu ter instrumentos de governança para tentar melhorar o ambiente de negócio. Em suma, intervenção do Estado enquanto regulador, indutor e financiador da atividade econômica, e está qualquer economia, seja do século XIX, seja do século XX, qualquer economia que saiu, que teve um processo de transição de economia incipiente para ser economia pujante, player, não prescindiu de uma ação ativa do Estado na economia. Está claro? Ou seja, quanto maior a intervenção do Estado, não no sentido ideológico, de novo, mas no sentido, de repente, de ser esse, de gerar esse benefício sob a ótica da regulação, sob a ótica da indução e sob a ótica do financiamento, isso é fundamental para você dinamizar as relações sociais de produção. Mudanças estrutural e institucionais que eu disse anteriormente, e, principalmente, coordenação de políticas fiscal, monetária e cambial. E nesse particular, eu fecho aqui. Se nós continuarmos insistindo, de novo, com política macroeconômica via samba de uma nota só, seja com o Levi, seja com outro ministro qualquer, a gente, de novo, não vai adiante. Política macroeconômica é um tripé. É cambial, monetária e fiscal. Fazer política macroeconômica só com política fiscal, isso é, provavelmente, parafraseando o Nelson Rodrigues, é complexo de virar latas. A gente não vai adiante. Obrigado.